O que é o FIFA 18? E eu vou trazer então para vocês Estejam atentos ao canal porque a série de carreira de treinador também vai voltar, ok? A segunda temporada, não se esqueçam disso E antes, se vocês querem que esta série de carreira de jogador continue a sair aqui no canal Como vocês têm pedido tanto, já sabem, mil likes e sai novo episódio fresquinho Agora, o que vocês estão a ver aí no vosso ecrã é, é mesmo isso malta O nosso jogador, o nosso Ruben Nebo vai transferir-se para o Manchester City E porquê? Eu não me estava a sentir bem no PSG, não estava motivado, digamos assim E então decidi mudar Mas vamos já ver, então, agora aqui na nossa história o que se passou E não se esqueçam do vosso apoio que é muito importante Bora lá! Não foi fácil tomar esta decisão, mas cheguei a uma conclusão Eu não estava feliz a jogar pelo PSG E decidi que devia dar um novo rumo à minha carreira Já falei com o meu agente Pedi-lhe se era possível voltar para o Manchester City Ele disse que a título definitivo ainda não era possível Mas que o City está prestes a aceitar uma proposta de empréstimo Com opção de compra no final da temporada Ambas as partes têm de concordar, o PSG e o Manchester City E eu e o meu agente vamos hoje ter aqui uma reunião Para conseguirmos, junto de representantes do PSG E junto de representantes do City Finalizar esta transferência que era muito importante para mim É muito importante para mim voltar ao Manchester City O clube onde eu mais gostei de estar O clube onde eu fui mais feliz ao longo da minha carreira E portanto eu queria muito que esta transferência se concretizasse Gostava muito de voltar ao Manchester City Até para a série ficar mais... Não sei... Para a série ficar talvez mais interessante Eu acho que mudar-me para o Manchester City era bom Era um campeonato mais difícil Vamos ter jogos mais difíceis E eu acho que será muito bom para a minha carreira Voltar ao Manchester City, ok? É isto que eu quero Vou agora reunir-me com o meu agente E já voltamos a falar, ok? Bora lá! E é mesmo, malta! Conseguimos chegar a um acordo Vou assinar pelo Manchester City Vou regressar à Inglaterra Que era o que eu tanto desejava neste momento para a minha carreira Fui muito feliz no Manchester City E não podia estar mais satisfeito com esta transferência que vai realizar agora Não estava a sentir-me bem no PSG E acho que fui um pouco precipitado Quando aceitei a proposta para sair do City Portanto, vou regressar à Inglaterra Vou estar junto Daqueles adeptos fantásticos Que sempre me apoiaram Mas claro que tenho de agradecer muito ao PSG Por tudo o que fez durante esta metade da época por mim E vamos lá Está na hora de fazer as malas E derrumar a Inglaterra Ok, está a chegar ao fim mais um ciclo Da minha carreira E está a chegar o início de outro Está na hora de fazer as malas E partir para a Inglaterra Para esse grande desafio Que será o de jogar Pelo Manchester City Vai ser fantástico, sem dúvida E eu conto com o vosso apoio desse lado Espero que compreendam Esta é a minha decisão final E eu quero muito voltar ao Manchester City E quero muito que a série volte em força Ok, conto com o vosso apoio desse lado E bora lá Está na hora, malta Está na hora de regressar ao Manchester City Vai ser épica esta carreira Agora aqui com a nossa série a voltar em grande E eu mal posso esperar por ver os meus colegas de equipa O meu treinador vai ser excelente Sem dúvida alguma E eu estou muito satisfeito É mesmo isto que eu quero Quero mesmo voltar a jogar na liga inglesa É uma liga pela qual eu tenho uma grande admiração É um futebol fantástico Tem jogadores fantásticos E eu acho que será muito melhor para a minha carreira Se eu continuar ao serviço do Manchester City E por isso é isso mesmo que eu vou fazer Malta, estamos a caminho de Inglaterra Já nos voltamos a ver por lá E vai ser muito bom Grande aventura que vem aí Sem dúvida alguma Entretanto, tive de alugar este carro Ok, malta Porque o meu carro ainda não está em Inglaterra Deverá demorar alguns dias a chegar Por isso, decidi alugar este carro Que também não é nada, nada mau Mas já me saiu do meu bolso, não é? Obviamente Agora o que é que temos que fazer? Eu vou-me reunir então com representantes do City Com o meu agente E vou então assinar este contrato pelo City Que vai ser muito bom para a minha carreira Ok, agora tenho que também procurar casa Porque entretanto vendia que eu tinha anteriormente Mas a vida vai voltar-se a fazer E eu acho que vai correr tudo bem aqui em Manchester É um lugar onde eu já estou muito habituado a viver E por isso, sem dúvida que me vai ajudar bastante Bora lá Vamos assinar este contrato com o Manchester City Será mais um grande ciclo para a minha carreira E eu estou pronto Estou pronto para dar rumo a esta minha aventura E começar forte É importante começar forte E espero ser a opção do treinador para os próximos jogos Bora lá E como é bom estar de volta É mesmo muito bom estar aqui a treinar no Manchester City novamente Era aquilo que eu mais queria E malto, eu sei que vocês vão apoiar desse lado Vão compreender o facto de eu ter tomado esta decisão Eu acho que era o mais acertado a fazer, ok? A Liga Francesa estava muito fácil Se bem que o City está com uma grande vantagem Em relação ao segundo lugar Aqui nesta Liga Mas eu falo em termos de jogo, ok? Em termos de gameplay Eu acho que estava a ser demasiado fácil a Liga Francesa E não me estava a divertir Confesso que foi por isso que a série não saiu mais vezes Não me estava a divertir E agora decidi tomar esta decisão Voltar aqui ao City Não é bem começar do zero Mas é quase, ok? É voltar aqui A jogar por um clube Onde eu estive no FIFA 17 Como vocês sabem Se seguem esta série já desde o início E é um clube que eu estou habituado a jogar É um clube que eu gosto bastante Tem uma liga que eu gosto muito mesmo Que é a Liga Inglesa E por isso acho que foi a decisão mais acertada a tomar, ok? Por isso eu espero que vocês concordem com esta decisão E eu acho que vocês também aceitam Porque eu acho que era mesmo isso que eu como estou a dizer O PSG estava a tornar-se muito fácil E eu acho que aqui no City será muito melhor Acho não, eu tenho a certeza que no City vai ser muito melhor Vem aí grandes histórias, ok? Na nossa carreira de jogador Vai ser muito bom Tenho grandes ideias aqui planeadas para esta série Por isso é só contar aí com o vosso apoio Como sempre E sei que vamos então conseguir aí Que esta série volte a ser no canal Já sabem, estou nomeado para a Bola de Ouro Nos próximos episódios também Vamos saber quem será o vencedor E agora vamos conhecer aqui o plantel do Manchester City Começamos aqui com o Ederson Que chegou recentemente do Benfica É um grande guarda-redes Adoro este guarda-redes O Ederson vai ser uma mais-valia sem dúvida para a nossa equipa Aqui já tem 86 de overall Subiu ali 2 Depois temos Kyle Walker O nosso fez a direito John Stones Nicolas Otamendi Fabian Delph Como defesa esquerda Fernandinho Aqui Kevin De Bruyne E David Silva Que vão ser os meus grandes adversários nesta equipa Adversários no bom sentido, ok? Uma competição amigável Bernardo Silva que é espetacular Sérgio Agüero Raheem Sterling Nebur, cá estou eu Com 87 de overall Desci o meu overall depois da saída do PSG Eu preferi assim Acho que até vai ser melhor para a série Gabriel Jesus Leroy Sané Depois temos o Aymeric Laporte Já temos aqui as transferências atuais Na vida real Danilo Que já tem 79 de overall Gundogan Mais um médio centro Claudio Bravo Yaya Torre Phil Foden Que é uma promessa do futebol inglês Temos aqui Muric Dele Bachiro Joel Não vou dizer o apelido Porque não consigo Brahim Dias Lucas Demesha Sadu Diallo Duhani Zinchenko Que é um grande jogador Sem dúvida alguma Já vi a Zinchenko a jogar Dilrussan Grimshaw Cameron Grant Adara Biyoyo Que também é um excelente jogador E aqui os reforços David Alaba E Jordi Alba Dois defesas esquerdas Espetaculares Sem dúvida Que o City precisava De algo assim Depois temos aqui Marco Reus Que também assinou pela nossa equipa Por 55 milhões de euros E Besat E Company Esta é então A tabela classificativa De momento Da liga inglesa Da nossa Premier League Vamos ali com 57 pontos Separados ali Do segundo lugar Porque o Tottenham É o segundo Com 42 pontos Ok É uma grande diferença Pontual Mas Como eu estava a dizer É no gameplay Que se vai notar a diferença De carreira no PSG Para a carreira no City E como vocês podem ver Eu fui escolhido Para defrontarmos aqui O Tottenham A contar para a Taça da Liga Ok Não é para o campeonato Este jogo É a primeira mão Da Taça da Liga E eu espero Dar cartas E espero corresponder aqui À confiança do treinador Guardiola Vai ser um grande jogo Conto com o vosso like E desse lado Já sabem Mil likes E temos novo episódio E bora lá Para a estreia Novamente Aqui no Manchester City Bora E vamos para mais um grande jogo Manchester City Contra Spurs Carabao Cup A Taça da Liga Inglesa Este jogo está marcado Pelo regresso De Rubén Nebo A estrela do Manchester City Que saiu No final da temporada passada Para o Paris Saint-Germain Onde parecia que as coisas Estavam a correr bem Mas o jogador Não se sentia feliz Por lá E decidiu voltar Ao Manchester City Guardiola conta com o jogador E hoje Ele está aqui como titular A jogar frente ao Tottenham Neste que poderá ser Um grande jogo Primeira mão Da Taça da Liga Tudo pronto O City apresenta aqui Um dos seus melhores Onze Desta época Reus Pelo que parece Vai estar também No onze inicial Vai tirar ali o lugar A Sterling Ou a Sané E vai começar a partida Rubén Nebo regressa E começou Vamos Nebo aqui a pedir a bola Joga para o colega da equipa Kevin De Bruyne Grande passo Atenção ali Pela linha Pode ser perigoso O passo O rebate A Gabriel Jesus E a grande defesa Do guarda-redes Ainda mexe Joga o Tottenham Bola para o Sun O Anjama Nebo tenta ali Encontrar a melhor posição Defensiva O remato E grande defesa De Ederson Joga o City Nebo a pedir a bola Levou a Pocung E um toque Ainda joga Olha Nebo Pode ser perigoso O cruzamento Kevin De Bruyne E não entra Não é golo Kevin De Bruyne Quase conseguia aqui Marcar o golo Grande passo De Nebo Olha o City Tira um ataque Ruben Nebo A simulação O arramato E uma grande defesa De Hugo Lohry Mais uma Ante para o City Segura o guarda-redes Do Tottenham E termina a primeira parte O City E o Tottenham Vão empatados a zero Aqui para o intervalo Vai ser um jogo Muito bom Muito interessante Vamos lá para a segunda parte E como vocês podem ver Malta Estamos aqui com um remato A baliza E o Tottenham 2 Não vai ser nada fácil Neste jogo Bora lá Recomeça a partida Livre para o Tottenham Eriksen para bater Rezamento para a grande diária E o remato E o golo Golo do Tottenham A defesa completamente A dormir E Son Faz aqui o 1-0 E já tem um golo Marcado fora A equipa do Tottenham Não vai ser nada fácil Para o City Na segunda mão Dar a volta a este resultado Caso não consiga marcar hoje Atenção aqui A defesa completamente a dormir E o golo Do Tottenham Acaba mesmo por acontecer Vamos ver como é que o City Vai responder a este golo Bora lá Rubén Nebo Tenta subir ali no terreno Grande intercessão Faz o passo Atenção Bem jogado Olha Nebo Pode ser perigoso Tenta o Kifita Muito bem jogado O remato para a esquerda O golo Rubén Nebo Regressa E marcou O golo do empate Aos 82 minutos De jogo Está de volta Está de volta O nosso Nebo 1 a 1 Marca aos 82 minutos E que golaço Reparem bem A enganar ali Completamente o defesa E ali uma bomba Do pé esquerdo Atirou A contar para o fundo Da beliza E grande golo De Rubén Nebo Aqui no regresso Camisola 18 Espetacular Guardiola A apostar aqui Em Rubén Nebo E sem dúvida Que a aposta Foi a mais acertada Rubén Nebo Marca Golo do City Bora Atenção aqui A equipa do Tottenham E a Rixen Estamos a aproximarmos Do final Áurea Passo para Eric Kay No remato E bola no poste Que perigo 90 minutos Bola para Saan Atenção ao perigo Arramate o golo Golo do Tottenham 2-1 Aos 90 minutos É um balde de água fria Completamente Aqui em casa do City E o Tottenham Consegue o golo 2-1 Não vai ser fácil Da segunda mão Não vai ser nada fácil Tottenham a estragar a festa E terminou a partida City perde No primeiro jogo De Rubén Nebo Aqui a contar Para a taça da liga Não era um jogo Nada fácil Mas o City Mesmo assim Conseguiu ali Fazer um jogo interessante Mas o Tottenham Foi superior Obviamente foi superior E temos de admitir isso Como eu disse Aqui sim Aqui vai ser muito melhor Vai ser muito mais difícil E vamos ter competitividade Até a final Espetacular este jogo Vitória do Tottenham Há que reconhecer Que o Tottenham Foi mais forte E por isso Obteve este resultado Manchester City 1-1 Primeiro golo E Sun Marca ali 2 golos Para o Tottenham 2-1 E voltei a ser Opção aqui Para o treinador Vamos aqui Regressar à Premier League Vamos jogar contra o Liverpool Vai ser um jogo Muito difícil Mas eu espero Conseguir ajudar A minha equipa A vencer este jogo E sair daqui então Com esses 3 pontos Vai ser um jogo Muito difícil Vamos dar um novo rumo À nossa série Eu acho que esta série Vai voltar em grande Por isso eu conto Com o vosso apoio Desse lado E bora lá Para mais um grande jogo Vamos Tudo pronto Liverpool Manchester City Em direto de Anfield Vai ser um grande jogo De futebol O City Que vai embalado Na liderança Da tabela classificativa Da liga inglesa Espera aqui vencer O Liverpool Para continuar forte E continuar na frente Vai com 57 pontos Para o Liverpool Que vai em 15º lugar Com apenas 26 Está a passar uma fase Menos boa A Liverpool Mas certamente Que vai causar aqui Dificuldades Porque é uma grande equipa E tem aqui um excelente Treinador Bora lá para mais um jogo Manchester City Aqui a visitar o Liverpool Começa a partida Vamos São a perigo Anderson Roberto Firmino Grande combinação E um grande corte Aqui de Ruben Nebel Bem jogado Mais um corte de Nebel Está a trabalhar muito bem Aqui defensivamente Agora pode jogar Pode jogar Pode jogar Isso Bom passe Atenção Ruben Nebel Vai tentar aqui Lançar o colega de equipa Mas a defesa A fechar muito bem Bem jogado Ui Nebel Atenção ao perigo Olha ali Brian Sterling Pode ser o golo do City Está a esse lado O ramado Tiapola vai ao lado Como é que é possível Sterling A falhar este golo Era mesmo Isto era um golo cantado Malta Como é que ele falhou isto Sério Não tem-se o empate 0-0 ao intervalo Nem o City Nem o Liverpool Conseguiram chegar ao golo E tudo igual Para a segunda parte Vamos ver Como é que isto vai correr Vamos dar aqui Uma olhada aqui Nos factos de jogo Zero remates Para cada equipa Se bem que o do Sterling Podia contar como um remate Bora Vamos para a segunda parte E recomeça o jogo Ruben Nebel Camisola 18 da equipa do City Ele que é o criador Desta equipa Nebel Bem jogado aqui Combinação com o colega da equipa Pode ser perigoso Gabriel Jules para Nebel Olha o perigo Ruben Nebel Ui que bonito é Cruzamento espetacular Kevin De Bruyne Grande golo Espetacular Que grande assistência De Ruben Nebel Grande golo De Kevin De Bruyne Espetacular 1-0 para o Manchester City E reparem bem Kevin De Bruyne Aqui a abraçar o treinador Isto é união Grande união Esta equipa É espetacular E eu estou mesmo Muito feliz por estar aqui Grande união Bem espetacular Esta assistência Digam lá É qualquer coisa ali Desviar a bola Do defesa E depois foi só Cruzar ali para Kevin Fazer aquilo que sabe Fazer melhor Que é finalizar Este grande golo Não é bem o que ele sabe Fazer melhor Ele é mais um criador Do que um finalizador Mas sem dúvida Que aqui no FIFA tem Uma grande capacidade Para marcar golos É um jogador Com 91 de overall E sem dúvida Que é fantástico Vamos aqui para uma Substituição Sai-se torno E vamos continuar Aqui na nossa partida Grande golo E grande jogada E espetacular Esta união Deste Manchester City Bora Neber aqui a pedir a bola Não é para ele que vai Agora sim Ruben Neber Dá para Gabriel Jesus Tem ali Kevin De Bruyne A pedir a bola Espetacular Grande passe Atenção ao perigo Ruben Neber De agradiar o remate E o golo Golo do Manchester City Desta vez Foi Kevin De Bruyne Quem assiste Mais um golo Para o nosso Ruben Neber E aqui sim É isto que o Kevin De Bruyne Sabe fazer melhor Estas assistências São espetaculares Ele tem uma visão De jogo brutal E Kevin De Bruyne Aqui com este passo Espetacular A permitir aqui Essa assistência Para o golo De Ruben Neber Segundo golo Em dois jogos Malta Que grande arranque Espetacular E agora sim Estes três pontos Não fogem Esta vitória Não vai fugir Certamente Mas já sabemos Como é a liga inglesa E tudo pode acontecer Bora lá 2 a 0 E caminhamos para o final Da partida Bora 72 minutos Vamos City Vejam aqui A equipa do Liverpool Alberto Moreno Faz o passo Para Sadio Mane Que grande golo Grande golo Do Liverpool Marca Sadio Mane Espetacular Vamos ver aqui Na repetição Brutal este golo De Sadio Mane Espetacular Grande jogador Este Mane Grande jogador Está feito 2 a 1 Mas 85 minutos Bora lá A equipa Defender E ver se conseguimos Sair daqui com a vitória Liga inglesa É espetacular Bora Vai terminar E acabou Final do partido O City vence E estamos de volta Aqui com a nossa série Do FIFA 18 Carreira de jogador Espero que tenham gostado De mais um fantástico episódio Vem aí grandes vídeos Aqui para esta série Portanto eu conto Com o vosso apoio Desse lado Que é sempre muito importante Se vocês quiserem Que esta série Continue a sair em grande Aqui no canal Já sabem Mil likes E eu vou trazer Mais episódios Vem aí Eu já tenho as histórias Planeadas Já tenho tudo feito E espero contar Com o vosso apoio Que é isso que me motiva E que me leva A fazer mais vídeos Aqui para o canal Ok malta Espero que tenham gostado Um grande abraço A todos E eu vejo-vos No próximo vídeo Ok Muito obrigado E adiós E depois